Eu queria aqui registrar a presença do meu amigo parceiro e ser solidário a ele, Gabriel Monteiro, representante do MBL. Na sexta-feira passada, presidente, o Gabriel Monteiro foi covardemente agredido numa solenidade que aconteceu na Câmara do Rio de Janeiro. Estava ocorrendo um evento promovido pelo vereador Brizola Neto em comemoração à ditadura cubana. E Gabriel, todos sabem que é um ativista político, e estava lá para poder cobrir esse evento. E foi covardemente agredido sob o respaldo do coronel Marcos Paz. Coronel esse que para mim não representa a corporação numa atitude sana nessa contra um garoto que é policial, militar e vem desempenhando uma função mostrando a verdadeira imagem da esquerda. Então, Gabriel, fica aqui toda a minha solidariedade a você, fica o repúdio ao coronel Marcos Paz e às pessoas também que foram agredidas. A Edileuza Nascimento, a Cecília Lopes, mulheres agredidas por segurança, amando do coronel Marcos Paz, presidente. Obrigado, presidente. A Edileuza Nascimento, a Cecília Lopes, mulheres agredidas por segurança, amando do coronel Marcos Paz.